A Fundação Educacional de Votoporanga assinou um convênio para a implantação do Juizado Especial Cível da comarca da nossa cidade, na cidade universitária. O convênio foi assinado pelo juiz Dr. José Manuel Ferreira Filho e também pelo presidente da Fundação Educacional de Votoporanga, Celso Penha Vasconcelos e pelo reitor da Unifev, Oswaldo Gastaldon. Com o convênio, vai ser possível que o centro universitário tenha no campus da cidade universitária um cartório judicial do Juizado Especial Cível. É visto na lei 999 que as causas, até 20 salários mínimos, elas não precisam de advogado. Então, diariamente, vem ao fórum certo número de pessoas para ser atendida pelo funcionário do fórum. Então, isso cria um fluxo de pessoas muito intenso no fórum e, às vezes, fica um pouco acanhado no nosso espaço. Então, eles vêm até o balcão, o funcionário recepciona ou o estagiário, nós temos estagiários da faculdade aqui também no Juizado. Ele recepciona esse pessoal, colhe o pedido e encaminha para ser processado pelo Juizado Especial ou das orientações que forem necessárias. É esse serviço que a gente vai levar para a faculdade através desse convênio. Então, em vez dessa pessoa vir ao fórum, ela vai direto à faculdade e lá vai receber esse atendimento por parte da faculdade. Possibilidade que promete gerar benefícios na formação dos alunos do curso de Direito da Unifev. A experiência, que já acontece em outras cidades e será implantada em Votoporanga, também vai facilitar o atendimento a toda a comunidade. Isso vai de encontro ao pensamento dessa diretoria, que é abrir cada vez mais a universidade para a comunidade de Votoporanga e toda a região. A celebração desse convênio com o Juizado vai proporcionar não só uma melhoria na vida acadêmica dos nossos alunos, mas principalmente um melhor atendimento a toda a população de Votoporanga e região. A faculdade vai poder contar com um cartório, um verdadeiro cartório judicial em suas dependências e a disposição dos alunos para entender como é que funciona a justiça por dentro. Eu acho que a grande vantagem para a faculdade é essa, de o aluno, o estagiário, vivenciar esse funcionamento e trazer esse conhecimento para a sua prática, que vai ser utilizada no futuro quando formado. A população de Votoporanga também se beneficia, porque vai contar com instalações e com equipamentos modernos e com toda a eficiência e a qualidade do serviço da Unifev.